Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Últimas notícias sobre a Bruna Gomes e o Bernardo Souza. Nesta terça-feira, dia 15 de agosto, a Mariana, irmã do Bernardo, filmou a Bruna na praia com o bebê no colo e disse que era um spoiler da Bru com a Caetana em 2024. Também teve o Bernardo abrindo um presente milionário que ele recebeu. Antes de verem tudo, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações do sininho. Muito obrigada! Confiram tudo a seguir. Tem umas imagens do futuro, a Bruna com a Caetana em 2024. Olha! Tem spoiler! E aí, gostei! Gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal!